Esse é o Rodine, adora brincar, a menina com o brinquedo dela, é filho, cansou? Não? Ah, tá bom, nem Nina lá, a Nina tá comendo o brinquedinho dela, Rodine, fala, eu sou o Rodine, não, ah, não é o Rodine, não, quem é você? Não? Que é colo de vovó, olha o brinquedo, que ele mais gosta de brincar.